Dias atrás me escreveram aqui perguntando sobre a polêmica envolvendo a Hannah Arendt, que é uma escritora, uma filósofa alemã, e está agora sob acusação de ser racista, ou pior ainda, supremacista branca. Eu não ia comentar aqui no canal, eu até fiz uma publicação lá no Twitter, publiquei lá um tweet, mas o negócio de ontem pra hoje parece que escalou porque saiu uma reportagem no portal IG, dizendo o seguinte aqui, eu vou ler pra vocês porque não está disponível mais lá no portal, mas tem aqui um print da tela de uma coluna do Gabriel Perlini, e daí a manchete é De novo, Luísa Sonza choca ao postar livro de supremacista branca. A cantora foi criticada por compartilhar a leitura de uma filósofa racista e internautas relembraram outro caso que a envolve. O outro caso que a envolve é um caso que ela foi processada e fez um acordo que foi acusado de racismo porque ela teria pedido água durante um evento, durante um show, ela pediu água pra uma negra, e daí foi considerada como um ato de racista. Então, depois disso, colaram o rótulo de racista na Luísa Sonza, e agora colaram o rótulo de racista na Hannah Arendt, que era uma filósofa judia e fugiu da Alemanha por causa da perseguição dos nazistas, foi pra campo de concentração, fugiu do campo de concentração e passou a sua vida enfrentando a intolerância, escreveu contra isso, escreveu sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, que é o título de um livro dela, que foi o livro que a Luísa Sonza publicou no Instagram dela, e também escreveu um livro que é uma referência importante sobre o totalitarismo, ou seja, falando sobre regimes que visam controlar todas as esferas da vida de um cidadão, desde a esfera pública até a privada, até o pensamento de um cidadão, de modo que ele tenha medo de confrontar o Estado e seja totalmente dominado ideologicamente pelo Estado. E aí, essa acusação já vem de um tempo, já havia em alguns momentos essa acusação de racista, e eu quero analisar com vocês essa acusação, porque, sinceramente, acho que é aquela coisa, né? Na pós-graduação eu fiz uma disciplina de análise do discurso, que fez em muitos sentidos analisar um texto, analisar uma fala, e procurar o conteúdo, o substrato ideológico daquela fala. Então, muitas vezes, procura aquilo que não foi dito, né? Então, se tem a frase, mas qual é a base daquela frase? De onde surge? Qual a ideologia que sustenta aquela afirmação? E aí eu percebo que há um esforço tão grande de procurar o que não foi dito, que muitas vezes as pessoas não leem o que foi dito. Hoje eu li o texto da Hannah Arendt, que se chama Reflexões sobre o Little Rock, e aí eu quero ler pra vocês aqui o tweet que eu fiz, porque aqui já tem uma leitura que eu fiz desse texto, e pensamos algumas coisas sobre essa acusação de que a Hannah Arendt seria racista. Então, diz aqui, logo de cara no texto dela, nesse Reflexões sobre o Little Rock, tem um disclaimer, logo de cara, que diz o seguinte. Uma vez que o que eu escrevi pode chocar as pessoas boas e ser mal utilizado por pessoas más, gostaria de deixar claro que, como judia, considero minha simpatia pela causa dos negros e por todos os povos oprimidos e menos privilegiados como algo evidente, e apreciaria se o leitor fizesse o mesmo. Então, deixa claro aqui, olha, eu estou do lado do oprimido. Então, sim, estou do lado da causa dos negros. O que ela vai apresentar aqui são alguns argumentos em relação a uma situação particular que se deu nos Estados Unidos. Então, vou ler aqui o meu tweet e depois a gente vai pensando em algumas coisas sobre isso. A Hannah Arendt aborda a decisão do Supremo Acorte dos Estados Unidos em 1957, que decretou a segregação racial como inconstitucional e determinou que as escolas deveriam ser integradas. O governador do estado de Arkansas resistiu e queria proibir nove alunas negras de estudarem na escola de Little Rock. O governo federal interviu e o governador teve de recuar. A tese de Arendt, nesse breve artigo, é a de que existem três esferas na vida pública. A política, a social e a privada. Para Arendt, caberia ao governo legislar apenas sobre a esfera política, por exemplo, sobre direito a voto, sobre casamentos interraciais ou acesso a espaços públicos, ônibus, restaurantes, hotéis, espaços de trabalho, mas jamais legislar sobre a vida social ou privada dos indivíduos. Ou seja, seria possível, segundo ela, evitar a segregação ou a discriminação política. Mas o fim da discriminação social individual não poderia ser realizada desse modo. Inclusive, isso violaria outro direito constitucional, que é o da livre associação. Isto é, ninguém deveria ser obrigado a conviver com quem não quer ou proibido de conviver com seus pares. Enfim, se você for negro e só quiser conviver em sua vida privada ou no seu convívio social com negros, tudo bem. Isso valeria para brancos, judeus, asiáticos, proletariado, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, etc. O ponto mais controverso de Arendt nesse artigo é que ela considera as escolas como um espaço social, portanto, que estariam fora desse domínio político e, desse modo, não deveria haver integração forçada, posto que isso violaria o direito à livre associação. Basta pensarmos em escolas apenas para meninas, por exemplo, ou escolas católicas. É a capacidade decisória dos pais. Então, sim, os pais seriam obrigados a forçar a integração dos seus filhos. Aí ela prossegue. O que ela argumenta é que, com a imposição da integração, o que a Suprema Corte estava fazendo era transferir para as crianças a obrigação de pôr um fim à discriminação racial quando nem sequer os adultos conseguiam fazer isso. A foto abaixo é usada por ela para exemplificar a humilhação e o constrangimento ao qual tais crianças estavam sendo submetidas. E aqui tem uma foto das nove crianças que iam frequentar a escola de Little Rock e que foram perseguidas por brancos intolerantes que queriam que elas fossem embora. Então, sim, estavam pondo essas crianças, ou adolescentes nesse caso aqui, numa situação fechatória, sabe? De perigo, inclusive. Daí ela prossegue. A questão aqui é que podemos concordar ou discordar da argumentação de Arendt. Avaliar se a escola pertence ou não a esse espaço social. Eu penso que pertence ao espaço público. A escola é um espaço político, inclusive. Então, sim, cabe ao Estado sim legislar sobre a escola. Mas, no caso dela, eu acho que não. Se as conclusões dela procedem ou não. Mas extrapolar disso para a acusação de racismo é um salto lógico que beira o delírio, a desonestidade ou má-fé. Inclusive, no disclaimer, logo no primeiro parágrafo, ela informa que recebeu críticas pertinentes aos seus argumentos e que tentou abordá-las em outro artigo só sobre a educação, só sobre a escola. Enfim, basta lembrarmos que é um artigo publicado em 57, antes da promulgação da Lei de Direitos Civis em 64, e que não havia como prever como se daria o fim da segregação e quais seriam suas consequências em longo prazo. O que sabemos com certeza é que os Estados Unidos, embora tenham elegido um presidente negro, o Obama, né, continua um país extremamente racista, que ainda choca o mundo com recorrentes execuções de seus cidadãos através da força policial. Tanto que, no século XXI, foi necessário que surgisse um movimento social chamado Vidas Negras em Porto, Black Lives Matter. Inclusive, recomendo a quem se interessar por esse tópico assistir ao documentário The Talk Race in America. E depois eu tive que acrescentar aqui mais uma observação nesses tweets, porque aparentemente não estava muito óbvio, né. Só lembrando, como se fosse necessário fazer isso, que se trata de um texto dos anos 50 falando sobre o contexto específico dos Estados Unidos, das particularidades da federação, das leis e da constituição específica dos Estados Unidos, e do contexto particular da tensão racial, das leis de Jim Crow e da segregação racial, de facto, no país. A Arendt não está falando do Brasil em 2023. Então, sim, a questão lá tinha a ver, inclusive, com uma disputa entre o poder de decisão do Estado versus a federação. E esse foi um tema que foi para a Suprema Corte depois. Então, é isso. A gente tem aqui um texto dela, dos anos 50, que fala sobre questões próprias dos Estados Unidos. Ela, inclusive, menciona, né, eu, como estrangeira, tenho certa dificuldade, às vezes, de compreender como se dá aqui a questão racial e a questão das legislações específicas dos Estados Unidos. Então, sim, ela vem de um contexto, ela foge do nazismo, ela tem uma realidade no qual havia um regime totalitário como nazista, que visava, sim, interferir tanto na esfera pública quanto privada dos cidadãos alemães, que usou isso para criar uma ideologia que permeava todas as esferas da vida de uma pessoa, e que levou a uma corrente que culmina no genocídio de judeus, de homossexuais, de ciganos, de membros de esquerda, né, comunistas, social-democratas. Ou seja, foi criado um Estado policiesco na Alemanha e esse risco era algo que ela pensava tentar evitar quando fez esse artigo. Aí você tem o contexto dos Estados Unidos. Então, sim, havia nos Estados Unidos, após a Guerra Civil nos Estados Unidos e a abolição da escravidão lá, houve um momento ali no qual os negros passaram integrado da política, mas depois houve um retrocesso de modo que eles perderam muitos direitos e passou a vigorar em certos Estados dos Estados Unidos leis segregacionistas. Então, assim, é contra isso que houve um movimento, sabe, muito forte, muito engajado nos anos 50 e 60 dos Estados Unidos de modo a romper com essa segregação. Então, ela está falando desse contexto específico e ela tinha receio de que forçar as crianças a conviverem nesse tipo de tensão racial poderia ser um risco para as crianças negras e também não ajudaria nessa integração. Então, ela não tinha como prever. Ela está tentando fazer uma leitura do cenário ali com as limitações contextuais da época e também conceituais dela, no modo como ela entendia a sociedade. E aí, esse texto aqui é usado, como eu falei, como um referencial, como uma indicação de que ela seria racista. E aí você tem, de fato, pessoas, artigos ali, nesse sentido, mostrando como ela seria uma supremacista branca. E aí isso leva, inclusive, a esse artigo depois no Wig, dizendo isso. Como eu mencionei aqui nesse texto, é importante que a gente leia o texto, saiba o que foi dito realmente pela autora em vez de pegar de segunda mão, terceira mão, quem se interessar, procure esse texto, Reflexões sobre Little Rock, leia o texto, de fato, leia o texto, ouça os argumentos da Arnitz e aí cabe você avaliar se são bons argumentos ou maus argumentos. Você pode achar que são argumentos merda, você pode achar que ela não defendeu bem a posição dela, você pode achar, inclusive, que o cenário norte-americano é cagado, que não faz sentido o modo como as leis funcionam lá, que não faz sentido o modo como a sociedade se estrutura. Você pode achar isso, mas é preciso ir para o texto, é preciso ir para a fonte, não basta pegar leitura enviesada de algum influenciador que você curte, que vem dizer coisas que muitas vezes não tem nenhuma conexão com o que realmente foi dito ou que tentou ler segundo as intenções num texto que deixou bem clara a posição dela em muitos pontos. Tem frases claramente. Uma questão que poderia ser indagada, e aí é uma visão sobre como opera a sociedade, é quando ela fala que há uma diferença entre segregação e discriminação. Então, sim, segregação seria essa política estatal, essa lei estatal de modo a oficializar um tipo de discriminação que já existe na sociedade. Segundo ela, discriminação é inevitável. Sociedades são compostas por grupos e os grupos discriminam uns aos outros. E a gente pode pensar na história da humanidade como opera xenofobia, racismo, homofobia, outros tipos de preconceitos no patriarcado, ou seja, vários tipos de estruturas opressivas que constituem a história da humanidade. A gente pode se indagar se isso é algo natural, se isso é algo artificial, se é possível erradicar esses preconceitos, se eles sempre vão existir de um modo ou de outro, se erradicar o preconceito tal, se não vai surgir um outro preconceito depois. A gente pode especular sobre isso, né? Essa discriminação é algo que se dá de maneira inevitável. Há alguns psicólogos, principalmente da linha de psicologia evolucionista, que defendem que o preconceito, nesse sentido de você tecer pré-julgamento sobre outros grupos, é algo que faz parte da estrutura mental nossa. A gente opera desse modo. A gente vai nesse sentido. A discriminação, para ela, seria algo inevitável. É como as sociedades, os grupos, trabalham. Trabalham discriminando demais. Então, para ela, não teria como evitar isso. O que pode ser evitado é que você tenha leis ou políticas discriminatórias, ou seja, as psicólogos acionistas dentro da política, dentro do Estado, ou seja, você tem que dar acesso a todas as pessoas de maneira igualitária, mas você não tem como evitar que os cidadãos operem de maneira discriminatória, porque é como as coisas se dão. Então, sim. É um ponto de se criticar também, é um ponto de ser indagado, mas não quer dizer que ela esteja defendendo a discriminação. Porque aqui é uma grande diferença também quando se pensa em que analisa certos fenômenos ou certos eventos. Você descrever um fenômeno, você descrever, por exemplo, como surgiu o racismo, sabe, no processo colonial, como surgiu o racismo com o colonialismo, você descrever esse fenômeno não quer dizer que você esteja defendendo esse fenômeno. Você compreender certos mecanismos sociais não quer dizer que você esteja pregoando tais práticas. Então, sim. Você pode compreender o mecanismo, seja brutal, sei lá, o machismo, a violência doméstica, sem que você esteja pregando violência doméstica ou machismo. Então, sim. Se ela entende que o mundo opera desse modo, não quer dizer que ela esteja dizendo que vamos ser discriminatórios e preconceituosos. Ela está dizendo que é como as coisas se dão e, de certo modo, na visão dela, talvez, inclusive, já pensando no contexto europeu no qual ela compara com o norte-americano, porque eram as cidades mais homogêneas racialmente, então não havia tipo de sensação racial como há nos Estados Unidos. Então, aparentemente, para ela é algo meio incontornável. Mas só ressalto a importância de a gente ler o texto, a gente ir lá para a fonte. Isso é fundamental para qualquer coisa, gente. Se você tem alguma dúvida sobre o certo autor, vá lá, confira, procure. Inclusive, nesses dias atrás, eu publiquei uma outra série de tweets mostrando como certos autores famosos, de esquerda, inclusive, tinham falas problemáticas, falas racistas, falas homofóbicas, falas misóginas, e como a gente tem que saber, inclusive, separar, conseguir discernir o que é relevante, o que a gente pode extrair desses autores e também o que a gente pode ou deveria passar por cima porque simplesmente todo mundo faz merda na vida. Até nesse momento, eu estou lendo agora um livro analisando os cadernos negros do Heidegger. O Heidegger, ele era um filósofo alemão, foi amante da Hannah Arendt, inclusive, e recentemente publicaram uma série de cadernos dele, uma série de diários que ele escrevia, e essa publicação se refere aos anos 30 e 40 na Alemanha. E o Heidegger foi reitor de uma universidade durante o regime nazista e ele teve que se filiar ao nazismo. E aí havia uma grande dúvida ao longo da história se o Heidegger era nazista, se ele compactuava com as ideias ou não. E aí a própria Hannah Arendt, que era amante dele, ou que foi amante dele durante o período, ela fez um esforço tremendo para tentar reabilitar a imagem do Heidegger ao longo dos anos, ao longo das décadas seguintes após a Guerra Mundial. E aí, quando esses cadernos negros são publicados, recentemente, faz pouco tempo isso, e aí se revela nos diários dele que ele era de fato racista, que ele de fato compactuava com certos valores do nazismo, e isso cria um grande problema para quem trabalha com Heidegger, estuda o Heidegger, porque ali você tem um autor que é brilhante, tem uma obra que é fundamental para o pensamento ocidental do século XX. A obra principal dele, que é Ser e Tempo, ela é essencial para muitos autores, ela é uma referência para muitos autores de esquerda, como Foucault, como Marcuse, como Habermas, ou seja, autores que se pautaram pelas reflexões do Heidegger, o Sartre também, e aí fica a dúvida, nesse livro que estou lendo agora, é como lidar com o autor Heidegger e com a obra dele. São as contradições da existência humana. A gente fala de pessoas que estavam ali atravessando períodos históricos imprevisíveis e aí foram arrastados por isso. Alguns foram mortos, alguns foram refugiados, foram para os Estados Unidos, como foi o caso da Hananis ou do Adorno também, outros ingressaram no sistema fascista. É um dilema que é trabalhado nesse livro e você percebe como os pensadores que trabalham com esses diários ficam numa encruzilhada. Como é que eu vou deixar de ler esse autor tão fundamental assim ao mesmo tempo que se tornou um autor repulsivo? Então é bem complicado mesmo. E como eu falei, muitos autores do passado tiveram esses problemas, eu publiquei nessa série de suítes ali frases do Marx, do Engels, frases racistas dessas pessoas, frases do Bakunin, autor anarquista também, que era extremamente antissemita e vários outros autores, Malcolm X, o Gandhi também, história complicadíssima, o Einstein, o Foucault também que defendeu pedofilia e estupro de vulnerável, ou seja, a gente sabe que essas figuras aí têm sua relevância no pensamento, na ciência, em algum setor, mas também tem um monte de esqueleto no armário. Bem, o que vocês pensam sobre essa história aí agora, essa acusação de que a Hannah Arendt, filósofa alemã, judia, fugitiva do holocausto, ela é uma supremacista branca, essa foi uma publicação do portal IG, que já foi apagada, acho que logo na sequência já viram que cometeram cagada lá, mas como é que você entende isso, e sobre a importância de você consultar o que foi realmente dito e não interpretações enviesadas segundo a mão de pessoas que nem sempre têm uma leitura honesta do texto, que já têm uma agenda ideológica, já têm uma pauta e que já querem destruir certos adversários intelectuais ou ideológicos deles também. Então me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante, isso ajuda bastante no engajamento do canal, se torne um membro que não há força e também confira na Amazon o meu livro sobre falácias lógicas e argumentação racional chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Está com desconto lá? Confira. Forte abraço para você e se cuide. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam. Tentam nos intimidar. Usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meio às verdades, nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel. Mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICR. Junte-se à nossaàiista. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Legenda por Sônia Ruberti